E estamos de volta para mais um episódio do Primeiros Senhores E como eu prometi na semana passada, voltámos com o Renato Olá, Renato Olá, Andréia, olá Dani Olá No fundo nós não anunciámos bem a novidade na semana passada Deixámos só tudo isso tudo Dizeste que sim, disseste que a partir de agora Se vocês me aceitam mesmo de vez Fica registado, não é? A Andréia cometeu aquilo assim só Para a semana voltamos com o Renato Mas vai deixar isto assim? Vou deixar assim Com confiança Super, portanto, olha, bem-vindo Pera Zeca, desculpa aí Está muito longe Está muito longe Mas nós podemos fazer Vamos fazer aquela Isto é o pior frame deste episódio Pronto Mas pronto, senti-me um bocado solitário Portanto, amigo É verdade Bem-vindo Dani, estás bem? Estou bem, estou bem Importante O que é que estamos para falar esta semana? É ser bem importante também Olha, temos algumas coisas Como agora somos três Eu gosto muito de deixar isto só a existir É verdade Temos algumas coisas Não tantas Porque As nossas jogadoras foram de pausa de campeonato E também já Já precisavam Um descansozinho Mercado Vai haver seleção, não é? Tem aí o nosso Vai ser a senhora Nosso primeiro obstáculo Que esperemos seja o primeiro de dois E de dois que consigamos ultrapassar Portanto, vem o Azerbaijão Posteriormente Poderá vir a Bielorrusia ou a República Checa Ou Checa Checa Sim, Checa, amigo Estamos em 2024 Não chamas a Holanda aos Países Baixos Mas é Sabes, normalmente Mas eu percebo Mas normalmente eu digo sempre Checa e Países Baixos E agora sempre a República Checa Pá, olha Está um bocado E já está Voltei Maionese total Voltei Voltaste Mas sim, olha Dois jogos Eu acho que Obviamente são os favoritos Acho que não Não é Desilogância nenhuma Nem é arrogância É verdade São os favoritos Temos que Temos obviamente Confirmar esse favoritismo Nunca ninguém ganha jogos Antes dos disputar Mas Mas acho que somos Bastante superiores Ao Azerbaijão Já analisamos aqui a convocatória André Bravo Está Está a estrear-se Há uma alteração Jéssica Silva não está Lesionou-se No jogo contra o Tigres Da Ana Dias Vai a Nelly Rodrigues Que Estava convocada para a Chub 23 E depois Pronto Houve ali Subiu à seleção Ah e gerou mais umas substituições Na Chub 23 Já obrigou ali Imaginaste Portanto Os últimos dias também têm sido Muito recheados De alterações Nas convocatórias Das nossas seleções Mas acho que Acho que Portugal Tem todas as condições Para Para seguir em frente Acho que não Achas que beneficiamos De jogar fora primeiro Ou não? Olha que eu acredito que sim Mas Depende muito dessa questão Por acaso Eu nunca tive Uma opinião muito Ou seja Nunca Me pus realmente a pensar Será melhor jogar fora Jogar em casa primeiro Basta é que fazer os dois jogos E vais Sim é verdade Isso é como tudo Mas E se quiseres passar Eu acho que a teoria Mas por acaso Não sei Se vais fora E consegues fazer um bom resultado Sim Vais confortável jogar em casa Mas tiveste o exemplo Do Benfica contra o Amar Mas também tens aquela coisa Vais fora Até Também Podes ir e perder Olha mas só perdido por um Portanto em casa Posso dar a volta Sim Eu já estava a dizer Mas por outro lado Se jogares em casa primeiro Tanto podes resolver A eliminatória Como complicar mais a tua vida Também se não ganhares E mesmo se ganhares Às vezes pode Depois excesso de confiança E se calhar Corre de mal a segunda Não sei Eu não tenho bem Uma opinião formulada Sobre isso Acho que Por mais clichê Que isto pareça Acho que é mesmo Pensar num jogo cada vez Se temos que ir lá primeiro Ok vamos primeiro ao Azerbaijão Fazemos o trabalho no Azerbaijão E depois Reiniciamos E fazemos o trabalho aqui também Mas imagina Vizela é um bocado Fortaleza de seleção Sim Portanto Ainda bem É que tem tudo de bom É Somos felizes sempre lá E tem bolinholo Eu não vejo nada errado Portanto sim Acho que beneficiamos Em jogar primeiro Ok Para mim são estes os meus fatores Ok Parece-me bem É completamente Parece-me bem Vocês já anunciaram Que vão lá estar? Já Podemos te levar na mala? Eu estava à espera do convite É verdade O carro tem dois lugares Só por causa disso Não este também Este ano temos que fazer uma roupa tripe com o Renato Pois temos Ano passado fizemos com o Duarte Lá está Check Já falámos o Duarte neste episódio Final da Liga dos Campeões Final da Liga dos Campeões Nós de vez em quando vamos deixando aqui Para o patrão ouvir Final da Liga dos Campeões Em Alvalade Em Maio Campeonato da Europa 2ª e 25 Vamos lá ver a Francisca Nazara Vamos Mas essa do Campeonato da Europa Já está reservada Também já falámos com o professor Francisco Neto É verdade Portanto nós dissemos Precisamos que o professor Cumpra a sua parte primeiro Que é colocar Portugal lá Colocar lá a seleção E é pronto E vai E vai E deixar-nos ir lá também Mas Renato Diz-me Diz-me coisas Eu queria-te perguntar da convocatória Porque nós analisámos a convocatória Aqui na semana passada Mas eu gostava genuinamente De ouvir a tua opinião Porque Quando a convocatória saiu Houve uma Uma ausência Que me deixou um bocadinho A pensar Que é a da Ana Dias Não sei se tens a mesma opinião Mas quero ouvir Porque eu fiquei ligeiramente A pensar no porquê Sendo que ela está a fazer A época que está a fazer no México Mas qual é que é a tua opinião? Desculpa A minha opinião é Porquê? Simplesmente Porquê Porquê? Claro A única razão lógica Que eu vejo aqui É o Francisco Neto Já ter o Ter um lote De certa forma Fechado Ter o seu grupo Tem um lote De jogadoras Em quem confia Que já lhe deram provas E que vai ser difícil Mexer Ali Só por questões De ausência Ou mesmo por Se uma jogadora Se estiver a destacar muito Como é o caso Da Andréa Bravo Que é Sim Inquestionável Mas a questão é que a Ana Já vinha na convocatória Normalmente Sim Por isso é que eu fiquei um bocadinho Porquê? Não sei se ela também Pode não beneficiar Por estar no Por estar tão longe Por estar no México Não sei Porque a Stephanie Ribeiro Foi não foi? Convocada? Foi convocada Stephanie que foi convocada Fica assim um bocadinho Não sei Fico triste Porque eu costumo muito a Ana Estou a tentar fazer Advogada do Diabo Porque a Ana Dias Tinha de estar lá E são estas as razões Que eu consigo encontrar Percebo Percebo Acho que estou Já desta tua opinião Na semana passada Não me lembro Mas na semana passada Pensámos Ai não temos assim Grande coisa para falar E tiramos aqui uma hora Eu acho Poderá Eu acho que A hipóxia hospital É ter sido opção Por opção O que é totalmente válido Não dá para convocar Toda a gente Sim A Ana já vinha estando Nas convocatórias Acho que está a fazer Uma excelente temporada E pelo momento de forma Também acho que Poderia haver aqui Espaço para ela Stephanie também está muito bem Está sim senhor Ainda No espaço Entre O último episódio e este Que estamos a gravar Mais um e-trick Penso eu Da Stephanie Portanto também está a fazer Uma grande época no Pumas Pá Tendo em conta que são Lá está Mas tu Ressalvas-te bem Mas Stephanie também foi convocada A Ana Cessa também foi convocada A Ana Cessa só se vai juntar À concentração Já no Azerbaijão Mas porque Quando olhas para os jogadores Que estão a jogar Do outro lado do mundo Ok Colocas sempre Pode haver aqui Algum constrangimento Com as viagens Com os clubes Não é Mas Eu acho que A hipótese Mas fala É ter sido opção Porque A Ana Cessa joga No mesmo clube E está convocada A Stephanie Joga no mesmo país E está convocada Acho que Terá sido opção Acredito que Com o professor Francisco Neto Eventualmente Poderá também De certeza Que ele melhor que ninguém Poderá explicar O porquê da ausência da Ana Acredito que Se fizer essa questão Ele Acredito que Responderá A mesma E explicará As razões Mas acho Acho que Deve ter sido por aí Acho que Isso é mais Uma questão De opção Sendo que A Ana Pegando também No Correnato No Correnato Soares Há pouco Obviamente Que a seleção Tem sempre Aquele grupo Não do que O grupo de confiança Do treinador Que é normal Há sempre Umas jogadoras Que vão Não digo Rodando Mas Há sempre ali Uma outra vaga Que fica Para ir preenchendo Com os jogadores Que estão em bons momentos De forma E tudo mais Eu não sei Eu se calhar Nesta fase Não diria-se Que a Ana Já é Daquele grupo Fechado Acho que ainda Está ali No limbo Ou seja Tanto pode estar Como pode não estar E depois Eu também Ela está a fazer Uma grande época No Tigres Mas também Temos que valorizar Muito Temos que prestar Muita atenção Ao contexto De seleção Ou seja E agora vou Se calhar agarrar-me A algo Que o selecionador Da seleção masculina O Roberto Martínez Diz muito Que é Concentra-se muito Também no que Os jogadores fazem Naquele momento Na seleção Quando ele está A observá-los E nós não sabemos O que é que Indo pela mesma Colocando aqui Uma realidade Com o mesmo raciocínio Nós não sabemos O que é que Efetivamente as nossas Jogadoras fazem No treino O que é que Percebes? Sim, eu faço a pergunta Mais pelo olhar Como mortal Sim, sim Eu acho que Ninguém deixa Uma jogadora De fora Só porque sim Tem que haver Uma razão É bom sinal Bom sinal Entre aspas Deixarmos uma jogadora Com tanta qualidade É sinal que nós Estamos a crescer O nosso leque Está a alargar Exatamente Mas pode ser Por aí também Eventualmente Nas últimas Concentrações Alguma coisa Que o selecionador Não tenha ficado Ok, se calhar não está Num bom momento Para estar aqui Ou Outras que estão melhor Sim Ou outras que estão melhor Há sempre essa parte Que nós não conseguimos ver Que é parte do treino E que os selecionadores Valorizam muito Certamente O que é que é feito No período da seleção Sabemos que a Ana Está muito bem no Tigres Não sabemos A parte Que não é mostrada Todos os dias Falando-se Quem lá está Sabe quem é que está A fazer uma grande época Em Espanha Diz-nos Não Agora quero saber Isto Agora podia gerar Bande cenas Que é tipo Queria saber As vossas respostas Usa luvas nas mãos Sim Pronto Dani E queres desenhar quem é Inês 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 está aqui Para fazer uma grande época É verdade A imprensa espanhola Está doida com ela E bem Está doida com ela Não vi nada errado É verdade Eu acho Eu vi qualquer coisa Posso estar enganado Atenção Guarda-redes com mais defesas É isso Eu tenho a dizer Qualquer coisa Que é guarda-redes com mais defesas Na Liga Espanhola Sim Na Liga Espanhola Tudo é por também Com todo o respeito Mas é uma equipa mais frágil Sim Comparando com Que está mais exposta Com outras equipas E que está mais exposta A esses momentos E a Inês tem dado Tem dado boa conta Boa conta de si Logo Ela logo nas treias Joga contra o Barça E o Barça ganhou um zero Acho eu Um zero Acho que é um zero Este é o momento em que Vocês vão continuar Eu acho que é um zero E enquanto eu vou confirmar Porque a Inês faz Também tem a ideia que sim A Inês faz um jogaço Faz um jogaço Tem a ideia que sim E o Barça teve muitas dificuldades Para passar a Inês E tem sido Tem sido recorrente Tem sido recorrente A Inês fazer Fazer grandes edições Não tirando mérito A Inês Só fazendo a correção Ficou 0-3 Ok 0-3 Mas os gols Mas em relação À carga ofensiva Que o Barça teve Nesse jogo Os gols O Depor Aguentou muito tempo Com o Barça Mas sim É uma equipa É uma equipa que E corrige-me se der errado O Barça só marca na segunda parte Sim Corrige-me se der errado Eu acho que o Depor Subiu este ano Eu acho que o Depor Sobe este ano Não tenho a certeza Mas eu tenho a ideia Que o Depor Sobe este ano Não sei de cabeça O Depor Sobe este ano O Depor Sobe este ano Portanto Será sempre uma época A primeira época Quando sobes À primeira divisão A primeira época É sempre aquela Mais complicada De entrares na realidade Conseguires montar ali Uma base Sólida Para te manter Acho que Para a Inês Individualmente É um contexto desafiante E onde ela pode crescer muito Não esquecer Que ela tem contrato Com o Everton Exato Acho que Depois de ter estado Bem no Sporting Ter estado bem No Cervete Acho que é um bom Um bom passo para ela Estão a falar Primeira Liga Espanhola Portanto É um dos melhores campeonatos Que temos na Europa Uma montra gigante É isso É um bom passo para ela A inglesa É provavelmente o melhor campeonato A melhor equipa está em Espanha Mas o melhor campeonato Está na Inglaterra Mas imagina Não achas que Ou seja Ela vem do Cervete Para a Liga EF Para depois poder Eventualmente dar este salto Para a Liga Inglesa Se calhar Esta passagem por Espanha Até pode Fazer-la evoluir É isso Não está muito isto Nesta diferença Não é de competitividade Porque na Suíça também Já conhecemos mais ou menos Como é que tudo era Mas nesta Liga EF Neste início de época Vê-se uma Inês Muito importante Na equipa onde está Eu acho que Apesar de Vai ser uma época Muito difícil para o Depor Vai ser uma época De sofrimento Uma época de agarrar Todos os pontinhos possíveis Mas no aspecto individual Para a Inês Eu acho que tem tudo Para ser uma grande época Independentemente Se o Depor Se consegue manter Se não consegue manter Acho que para a Inês Tem tudo para ser uma grande época Concordo e a Inês dá-me Não sei se vocês Compartilham desta ideia Mas a Inês dá-me A sensação de que já anda nisto Mesmo há muitos anos E anda E só tem 25 aninhos Sim Tem uma margem de progressão Eu sinto que nós temos Muito essa síndrome De nomes que já conhecemos De novo Nomes que já ouvimos falar há anos Sinto que a Inês Pereira Já anda aqui há Porque no fundo Tu estás a passar por uma fase Em que Ou se estás ali no meio termo Não precisas de recuar Assim tantos anos Para Para chegares a uma altura Em que não havia Muitos escolões de formação Sim As jogadoras eram obrigadas A jogavam muito Era obrigadas aos 15 anos Já estavam a jogarem séniores Sim Muitas delas Por isso é que Há aqui muitos nomes Nós já vamos ouvindo falar Há imenso tempo Porque de facto Não são elas que estão velhas Nem perto Elas começaram Foi muito cedo Agora Tu agora olhas Para as nossas jovens E já se já vem E já Sub-15 Já sub-17 Já sub-19 Em termos de seleções Já sub-23 Para elas Crescerem E não serem logo Atiradas Para aquele choque Gigantesco Terem 16 anos Ou 15 E já estarem a jogar Sim De equipadas E de seleções Há casos desses Não é mesmo Mas aí já são os casos Mas agora não é por obrigação E sim por qualidade Já é exceção Já não é a regra Já são aqueles casos especiais Porque agora já tens Mesmo as próprias seleções E os próprios clubes Mesmo com esse mindset De não Temos que desenvolver a jogadora Para não ser atirada aos leões E tem sido um trabalho bem feito Obviamente Em relação a outros países Nós estamos Se calhar Um bocadinho atrasados Porque começamos mais tarde Mas tem sido um trabalho bem feito E as nossas jogadoras Têm efetivamente mostrado Que Talento não é coisa que nos falta É continuar a aposta E este trajeto De escalões jovens Seleções jovens É muito importante Para que Para que consigamos Potenciar ao máximo A nossa jogadora E que ela tenha Que ela chegue a uma idade Sénior Com todas as condições Para se ingrar E já muito melhor preparada É isso Com uma preparação Por trás Com formação Acho que Acho que sim Acho que estamos No caminho certo E por falar em valorizar A jogadora portuguesa Esta semana Brindaste-nos Com uma entrevista Com Mafalda Barbosa É verdade Portanto Que subiu de divisão Na Suécia Exatamente Tendo em conta Que conseguiu Esse feito Na Suécia Fazer todo o sentido A entrevista Está disponível Para leitura É uma grande entrevista É assim a senhora A nossa Andréia Com aquele tom Publicitário Viam-me pagar Para eu fazer Voz Off Sim A entrevista Foi de facto Gostei muito Acho que foi Das entrevistas Que mais gostei de fazer Porque foi Muito fácil Muito fácil De conversar Mafalda é uma Excelente comunicadora E ficamos a conhecer Muito Da realidade Do que é estar Neste caso Na Suécia Ser a única Estrangeira Do plantel Como é que é ser A única De fora Num plantel Como é que é viver Num país Diferente E ficamos a saber Que a Mafalda Tem muita energia Nas pernas Apesar de ter Duas épocas Em cima Consecutivas Mas sim Acho que foi Uma conversa Gira Agora faltam ainda Dois Três jogos Ao Malmo Está muito perto De conseguir o título Esse é o objetivo Agora também O Malmo Esteve cinco anos Para tentar chegar Ao primeiro escalão Conseguiu Agora querem fechar Também com o título E estão perto de o fazer Tem duas jornadas Até ao final Acho que depois ainda tem Um jogo Mais ou um outro jogo Ganhar o último 3-2 Sim, ganhar o último 3-2 Mafalda entrou na segunda parte Tem penso que Um ponto de vantagem Acho que é um ponto de vantagem Em relação ao segundo classificado Sendo que na última jornada Jogam contra o segundo classificado Portanto o jogo do título Vai ser mesmo Até ao fim Mas sim Foi uma conversa Muito boa Uma conversa muito boa E a Mafalda é um desses casos Aquilo que nós estávamos a falar De todos esses patamares Alcançados Sim, sim, sim Pronto Não quero Dá spoiler Não quero Não querendo Mas ao mesmo tempo Puxando um bocadinho A brasa à sardinha Foi Está mesmo Um grande conteúdo Se não quiseres puxar Porque fica-te mal Nós puxamos por ti Mas eu acho Que ficou mesmo muito bem Mas muito por mérito dela Pela forma Como ela consegue comunicar E pela forma como consegue Passar uma imagem Muito Muito real Daquilo Daquilo que está a viver E acho que foi Acho que é uma leitura agradável A conversa foi E acho que a leitura Também É muito agradável Para quem Para quem gostar de acompanhar Acho que E a Mafalda Apesar de ser novinha Tem 21 aninhos Mostra muita maturidade Foi o que eu senti Sim, sim Muita inteligência emocional Muita Sim Sabes? Sim Chegar ali à Suécia É uma cultura Completamente diferente E Não se impôs Não é Não é titular de caras Não ia ser Era muito difícil Sim, tem Mas Sei, é um trabalho dela Tipo E é É aquilo que estávamos a falar E ela falou disso Na tua entrevista Ela sabe e tem consciência De que é o espelho Da jogadora portuguesa Lá Na liga E nos países nórdicos Sim E a forma como ela encara isso Revela muita personalidade E muita maturidade Da parte dela Sim, eu acho que A Mafalda está a viver Se quer o melhor momento A carreira ainda é curta também Tem 21 anos Mas lá está a viver o melhor momento E parece-me Preparada para Eventualmente Ela já está com a sua 23 Mas parece-me preparada para Num curto Eventualmente Num curto e médio prazo É um nome para Para o nosso professor Francisco Neto Ter ali em mente Porque parece A Suécia é um contexto exigente E E ela tem conseguido ter sucesso na Suécia É como o Renato está a dizer Não é titular indiscutível Mas vai Vai alternamente a titularidade E Mas joga Joga sempre Joga sempre Tem 24 jogos Esta temporada E ela reconheceu Ok Aqui Foi só Encaixou Encaixou bem O estilo Ela diz que o estilo encaixa bem nela também Aquele estilo de intensidade Mas obviamente necessitou de algum tempo para Atingir a intensidade Da jogadora sueca Porque Foi a grande diferença que ela apontou Para o futebol português É Elas correm mais Mas Mas É muito interessante também Ter essa perceção de Elas escorrem mais Mas nós quando conseguirmos Ter esta parte física Nós vamos ser muito melhores Porque nós temos Talento Elas têm físico Nós temos talento E achei muito interessante também Também essa passagem Porque É exatamente aquilo que Eu Olhando para os jogos Vendo os jogos de fora Fico também com essa sensação De que Nós temos o talento Que muitas seleções não têm Ainda temos que equilibrar A balança Noutros departamentos E eu acho que o departamento físico É um dos departamentos Onde temos que equilibrar Não estou a falar de Se a jogadora é alta Se a jogadora é baixa A jogadora portuguesa Tipicamente não é muito alta A jogadora nórdica É mais alta E isso Mas isso é uma questão Que tu não vais controlar É uma questão Não dá para treinar Para ganhar as altura Mas há coisas Que tu consegues treinar Físicas E eu acho que Vai entroncar Aquilo que eu estava A dizer há bocadinho Que é Nós começamos mais tarde Do que outros países Realmente a potenciar Aquilo que temos Mas estamos a fazer O caminho depressa E estamos a fazer O caminho bem E o fosso é cada vez menor A Suécia Já foi um campeonato De grande referência Hoje em dia Ainda é Mas já foi ultrapassada Por outros países E nós devemos lá chegar também Se continuarmos a fazer Este trabalho Porque acho que Eu também tenho Essa sensação De que É uma questão Sobretudo E sobretudo Pós-Nord É uma questão De físico E físico não é altura É o resto Mas para mim O que realmente importa É que a jogadora portuguesa Está cada vez mais valorizada Lá fora Ah, claramente Portanto E tens muitos nomes Espalhados em toda a parte Quase de forma literal E eu não tenho dúvidas Que é uma fala Tendo o sucesso Que está a ter na Suécia Os clubes suecos Começam a olhar Com outra cara Para a nossa jogadora Mas não são só os suecos Sim, naturalmente Mas no caso dela em específico Acaba por ser Como o Renato Sález Acaba por ser um exemplo Do que pode ser A jogadora portuguesa Para os clubes suecos Muito bem Não me deste a ponto Que eu queria Há bocado deste Uma direitinha assim Estás a ver? Agora não me deste É que eu queria falar daqui Que é Mas vocês não me deixam Talentos, não é? Eu estava assim Explicação Talentos portugueses Talvez Valorizar a jogadora portuguesa Talvez Imagens de jogadora portuguesa Noutro país Que ponto que és mais? Dá-lhe assim Dá-lhe embrulhadinha Que ponto que és mais? Eu queria aquela ponto soft Tipo bem alcatruada Não foi Estavas cheia de paralelo Percebes? Um ponto em paralelo Completamente Vimos o último jogo Do Barça Vimos sim senhora Em que Kika foi a melhor encanto É verdade Para a Liga F Não é para nós Só para não dizer Para nós é sempre Exatamente Para nós é sempre Para nós é sempre Mas falando aqui do nosso Barcelona O que é que tem achado? Eu acho que este episódio É o espaço que nós precisamos E que tem tempo Para discorrermos sobre o Barcelona Sobre o Barça Eu já tinha dito aqui Que ainda não estou convencido Então e na semana passada Queria falar sobre isto De forma mais concreta Já tinha dito aqui Que ainda não estou convencido É um processo Eu acho É um processo Mas eu Com a mudança técnica Do Barcelona Ainda não estou convencido Acho que internamente Não vai fazer diferença Porque Não porque é diferente Elas jogam sozinhas Isso a diferença é muito grande A diferença é muito grande E o Barça Tem tido alguns sustos E sustos Entre muitas aspas Porque o Barça está a perder Um zero intervalo Não há problema Troca 3 ou 4 Entra a Alex E o jogo acaba 7-1 Exatamente Isso vai acabar sempre por acontecer Mas na Europa Lá está Ainda não me convenceu E sobretudo Com o Amarby De uma boa resposta Com o Amarby De uma boa resposta Mas não é com o Amarby Que o Barça Tem que se preocupar Para ganhar as Champions E o jogo com o City Deu uma lei Deu-me comissões Acho que muita gente Ficou de pé atrás Mostrou muitas debilidades Do Barça Eu sinto O que eu sinto É que neste momento Ainda não há Um coletivo Montado por Pere Romeu Há um conjunto De individualidades Que vão resolvendo problemas Mas tu chegas a um ponto Em que as individualidades Não vão resolver os problemas todos Vais precisar De uma força coletiva E eu sinto Que é Que o Barça Ainda não está Não sei se vai estar ou não A aposta pode ser falhada Pode ser Pode ser acertada Só o tempo dirá Tudo certo aí Mas Ainda não me convenceu Nesse aspecto E eu sinto Que o Barça Está muito dependente Do núcleo duro Porque tu notas Que claramente Uma diferença Quando entra a Alexia Quando entra uma Patri Quando entra o Maitana Os primeiros jogos do Barça Quando vês essas jogadoras no banco A diferença notou-se No rendimento da equipa E na incapacidade da equipa Para resolver problemas E não é só isso Tens muitas jogadoras Fora de posição Só a Kika Desde que entra já fez 4 ou 5 Isso leva-me para outra questão A Kika já foi Falso 9 Como neste jogo Já jogou Mais atrás A média de centro Já jogou na linha Eu particularmente Apesar de ter feito agora Um grande jogo Um grande jogo A jogar como falsa 9 Não é a posição Que eu mais gosto De ver a Kika jogar E não acho Que é onde ela Pode ser melhor Pois Mas obviamente Ali Olhando para o plantel Do Barcelona É difícil É difícil Arranjar Um espaço Agora Para mim a Kika Tem que ver sempre O jogo de frente Sempre o jogo de frente E neste jogo Sempre que ela viu O jogo de frente Para a baliza Saia sempre Um último passo A isolar alguém Faz uma assistência Brutal para a Vicky Faz um bom golo Também Tem mais Tem mais ações Muito interessantes Está no golo da Cláudia Com o cabeceamento Ao ferro Tem mais Uns quantos passos Também de rotura A Kika Vendo o jogo de frente Para mim É o ideal Porque tem essa Essa capacidade Tem essa capacidade De definir E de deixar colegas Em posições Muito privilegiadas Sem aparente esforço Mas também percebo Percebo Ela pôs uma Kika A jogar E eu acho Que também é muito Maduro Da parte da Kika E as declarações Que tu vês dela Percebes isso Ok Não está satisfeita Com o nível Que está a atingir Porque sabe Pode atingir mais E quer atingir mais Mas tem clara consciência De que é preciso tempo E de que está a entrar Num plantel diferente E num plantel Temos que ser honestos Onde ela não é A figura principal Claro Aqui era a figura principal Em Barcelona Ela está a aprender A conviver Com o facto De É uma figura Sim E tem sido muito Acarinhada Os Oébos E os adeptos Sentem muito isso Desde o primeiro dia Que ela tentou Não falava lá o catalão Mas falava espanhol Desde o primeiro dia Que ela se preocupou com isso É muito Muito atenciosa Ou seja Responde sempre a tudo Não deixa ninguém Com uma pergunta Por responder Portanto Todos esses pequenos gestos Também jogam a favor dela E é a imagem Que ela sempre deu É a imagem dela Mas entra num plantel Onde tem que ir gradualmente Ganhando o seu espaço E ganhando cada vez Mais protagonismo Mas tu neste momento Pôs a jogar aqui Na posição onde Por exemplo Onde ela poderia ser Mais efetiva Tinhas de tirar a Alexia Tinhas de tirar a Itana Tinhas de tirar o melhor do mundo Não é? É um processo Mas Acho que já ficou Mais do que patente De que Tem mais do que qualidade Para estar ali Tem mais do que espaço Para estar ali Está no melhor clube do mundo Tem-se adaptado bem A Eva Pajor Adaptou-se mais rápido Mas é uma jogadora Diferente também E era uma posição Diferente Que o Barcelona precisava Porque o Barcelona Durante muito tempo Faltava aquela nove E a Eva Pajor Veio preencher essa lacuna A Kika está a entrar bem E com o tempo Tenho a certeza Que vai estar cada vez melhor Só que é preciso Esse tempo Para entrar E para Para também Deixar de ser Não vou dizer estranho Porque não é que Esteja a parecer Que seja estranho Mas Está à procura dos poços É isso Quando entras ali Entras num balneário Daqueles Num plantel Daqueles Vais demorar algum tempo Até Até entrares Mesmo Na rotina Mas ela não se cansa De dizer Eu estou no melhor clube do mundo Estou a jogar Com as melhores jogadoras do mundo Sim Ela tem noção disso Não é? Sim Sim E isso é bom Porque ela ter noção De que vai ser difícil E que E que vai precisar De tempo E que vai precisar De trabalho É bom também Para as A forma como ela tem Gerida a expectativa É muito positivo Por acaso Queria perguntar-vos Sobre isso E se concordam Este jogo da Kika Sinto que veio Numa altura perfeita Depois das declarações Que ela deu à Forbes Foi à Forbes Declarações fortes E onde ela desabafou E tal Sobre a questão da pressão Do ah Pagaram isto por mim Exatamente E ela começar Falha um passo E começar a pensar Pagaram isto por mim E agora estou a fazer isto Estou a fazer aquilo E acho que este jogo Veio sacudir essa pressão Veio Dar-lhe um calor Um quentinho Um abraço bom Eu acho que sim Acho que foi importante E acho que pode Pode animar aqui as coisas Acho que foi importante Ela também não se inibe do risco Não, não, não Ela com esse pensamento Podia-se retrair um bocadinho Ok, vou jogar para o seguro Toca a bola só aqui para o lado A colega que eleve Que decide Não, ela também não se inibe do risco E ela continua a ser O que é Continua a procurar O caminho mais Mais rápido De chegar à baliza Continua a descobrir Linhas de passo Que Que outros jogadores Não descobrem Ela tem muita personalidade Sim Eu acho Eu acho que é muito importante Porque quando entras Quando entras naquele turbilhão Que é o Barcelona Naquele mundo Que é o Barcelona É muito fácil Isto de cabeça E ela entrar com essa Com essa personalidade Com essa gestão de expectativas Com essa consciência Acho que é meio caminho andado Para o sucesso Enfim, ela à medida do tempo Vai recuperando também E vai Aliás Conquistando a confiança das colegas Porque é diferente do Nubeifica A Kika pedia-te a bola E tu davas-lhe a bolinha E ela fazia o que queria Aqui a Kika pede a bola E tens Mais cinco ou seis A pedir a bola Já É diferente Ela vai ganhar a confiança Vai mostrar o Todo o futebol que tem E Damos Kika Olha aí Queres obrigar o Zeca a meter piso? Não É que eu até te ia dizer Pá é isso Renato Continua a falar Que eu quero te ouvir mais Que estou farta de ouvir o Dani Não, mas o Dani fala muito bem Não, mas por favor Fala muito É isso, fala muito Por favor Não temos de meter travão Não temos Mas isto agora com o Renato Tem tudo para ser aqui Uma discussão mais aberta Vamos começar a encontrar os gatilhos Vou começar a perceber Quando é que posso interromper o Dani Sempre Interrompe sempre que quiseres Por favor Sempre Não tenho noção disso Depois começo a articular Umas ideias nas outras De repente já estás Tipo começámos a conversa em Marçona De repente acabámos tipo no Valadares E é completamente normal Departes que ela fez a ponte Que ela queria falar do Valadares também Por acaso não queria bem falar Ninguém lhe deu a ponte Mas parecia Não, por acaso não Ela construiu a ponte Não, não construí Que eu não sou Engenheira civil Mas O que é que eu ia dizer Não ia Não ia falar do Valadares Ok, bobo Se bem que efetivamente Houve o jogo este fim de semana Mas se quiserem Podemos falar do Valadares Marítimo Valadares Neste caso Podemos Foi a primeira derrota do Valadares Foi E não foi bem o Valadares Era isso Não sei se vocês viram Podem ser honestos Ninguém vos bate Não, não Por acaso não viu Mas é O Renato fez uma Um intra-rail para o Portugal Na Taça de Portugal Mas eu estava aqui Não estava Acho que foi domingo Estava eu sozinha Abandonada Certo, certo Não, só esperei Por acaso só esperei Tei o resumo Não, mas sinto Que não foi o Valadares Que nós conhecemos Mas de algumas baixas Mas também O Valadares Sim Por exemplo A Érica Foi para Sim, a Érica Está no Mundial de 2007 Portanto Jogou a Karol na baliza Jogou a Karol Jogou a Karol O resto foi um bocadinho Um plantel normal Ou um anze normal Mas senti-me mais É assim Também temos que valorizar A exibição Da Nicole Panace Foi um MVP Foi brutal MVP A exibição da guarda-redes Do Marítimo É brutal Só que a Karol Também defende um penalti Só que sinto que o Valadares É ligeiramente mais retraído Não sei Teve algumas oportunidades Mas a nível Da globalidade do jogo Tem que ter tido oportunidades Para a Nicole ser MVP Sim, mas é o que eu estou a dizer Mas a nível da globalidade do jogo Não sei Para jogar na madeira É muito difícil Mas isso é algo Que nós já tínhamos vindo a falar Sim Um clássico Jogar na madeira é muito difícil Transversal A qualquer escalão e género Só por ser na madeira Sim No fundo É verdade Alguma vez foste jogar à madeira Renato? Nunca fui jogar à madeira Nunca fui jogar à madeira Nunca fui às ilhas Podemos ir à madeira Fazer um joguinho Só para atestarmos Que é difícil jogar lá? Será que fica difícil Escrever lá uma crónica? Talvez Talvez Talvez, não sei É capaz Às tantas Não faço ideia Mas Dou-vos o próximo tema Não Decidam entre vocês Pegámos em Valadares E vamos ao Mundial de Sub-17 Vocês estão mesmo contentes Com o Mundial de Sub-17 Gosto muito Gosto muito de jovens promessas Só para vocês perceberem No nosso brainstorm Antes de ir avisado É Mundial de Sub-17 Claro Temos lá a Érica Que Temos sim senhor A representar a nossa liga Tem jogado Tem sido titular Na Inglaterra Inglaterra com duas vitórias Sim Só não é totalista Por meia dúzia de minutos Agora no último jogo Saiu no primeiro jogo No primeiro No primeiro acho que não No primeiro fez os 90 E agora sim Eu fiz os 86 Eu fiz os 86 Mas sim A Érica tem estado bem Ela já vinha sendo titular É sempre uma Uma opção recorrente Da Seleção Sub-17 Inglesa Eu acho que Já toda a gente Acho que não vale a pena Estarmos aqui com muitas coisas Acho que já toda a gente Pelo menos quem nos vê E quem acompanha Já toda a gente sabe Quem é Érica Já toda a gente sabe Do que é Érica é capaz Érica não foi a tua primeira Once to Watch? Possivelmente Possivelmente Tenho ideia que sim E já toda a gente sabe Que é Érica Vai ter um Muito sucesso Vai chegar onde quiser chegar Sim Se não souberem É ver a reportagem Que tu escreveste Que tu fizeste Ah sim Mas isto é um episódio Para levar só o trabalho Não Mas eu sei que o Dani Não vai ter a coragem Ele não vai fazer isso Ele não vai fazer isso Então veja uma reportagem Que o Dani fez Com o treinador da Érica No Sub-15 do Leixões Sim No Sub-15 do Leixões Ela jogou o campeonato nacional Sub-15 Masculino Pelo Leixões E Pá Mas a Érica É uma jogadora Que eu gosto particularmente Desse tipo de jogadoras Que é Jogadoras que parecem Que têm mais idade Do que aquela que têm A Érica tem 16 anos Tu olhas Tu vais ver um jogo da Érica E pensas A Érica Deve ter 20 anos de carreira Porque é muito Tem uma forma Muito madura De encarar o jogo E tu notas isso E eu gosto particularmente Quando olho para um jogador Ou para um jogador E Consigo perceber À distância De que Tem uma Uma inteligência Na leitura do jogo E tem uma maturidade Em termos competitivos Acima da Da idade Da idade que tem E a Érica é um desses casos Para não falar Do resto Da qualidade técnica Que tem Da Da qualidade de passe Da visão do jogo Acho que é uma jogadora Que Está destinada A grandes voos A grandes voos Acho que Em Portugal Eu pelo menos Eu se fosse Um dos Se fosse Scalto dos Maiores clubes Já a tinha referenciado Referenciaste Quando eras? Érica Vês? Eu podia te apanhar Na curva Aqui Referenciaste? Érica Tens passado limpo? É isso? Limpíssimo Ok Era só para perceber Érica está Na minha A base de dados Tu dizes Aquele XTL 1775 Jogadoras Já lá está há muito tempo É tipo Na lista Aparece em que número? 5? Não sei em que não aparece No próximo episódio Eu respondo Não sei em que não aparece Porque aquilo Dá-se estar Por ordem alfabética Portanto Ordem alfabética Aquilo Acho que organizei Depois aquilo Para ordem alfabética Ah malta Vamos Sim Tem razão Renato Já estamos A tentar Outra vez Mas sim Mas está Eu É Das minhas jovens Promessas favoritas Porque acho Mesmo que vai Acho que em Portugal Os clubes Com maior capacidade Já Certamente Já não apanham Mas certamente Já terão no radar Há muito tempo Portanto Agora Estou com o Renato Arriscam-se a já Não apanhar Pois é isso Porque o Benfica E o Sporting E o Braga São clubes Normalmente Talente precoce Atacam o homem Agarram Sim Sim Arriscam-se a já Não agarrar Porque ela Continuando assim E tendo esta montra O Mundial de Sousa É também uma grande montra E ela já jogou Dois europeus Por Inglaterra E arrisca-se a ganhar O Mundial Sim Arrisca-se a ganhar O Mundial Está bem no Valadares E o facto Mesmo os clubes Estrangeiros Olham e veem Ok está ali Uma miúda De 16 anos Que joga A titular Numa equipa sénior Numa primeira liga De Portugal Certeza que vale Alguma coisa Certeza que vale A pena Meter lá um olho E ver o que é que Ela anda a fazer Portanto Se a malda Aqui em Portugal Desses clubes Com ditos Ditos grandes Sem querendo estar A menosprezar os outros Mas se Se andam atentos A Érica Se calhar Aparecem-se Porque se não Depois Podem chegar tarde E para ti Renato Quem é que são As tuas jovens Promessas favoritas Ui Assim já Assim Do mundo todo De onde tu quiseres Se quiseres Uma jovem Promessa favorita De Saturno Hoje a Ones to Watch É por conta Aqui Ainda não dei A Ones to Watch Isto é só Pergunta banal Não é banal É séria Então não é para pegar Na Ones to Watch É que é Descorre Só assim Mas queres Uma que seja Pouco conhecida Eu perguntei Das tuas favoritas Eu vou dizer uma Que já tinha dito Ao Daniel Já tinha dito A ti também No episódio No último episódio Em que cá estive Giulia Dragone Na Roma De 16 aninhos Pertence ao Barcelona Marcou No último jogo Acho eu Acho que sim Acho que sim Acho que marcou Não sei se ela marcou neste O Barcelona também é perito Em agarrar talento precoce Seja em Itália Na Polónia Na Suíça Sou muito fã De Giulia Dragone E é aquilo que estás a dizer De Erika Mech A Giulia Dragone Tem 16 aninhos Titular na Roma Champions League Teve no Mundial Com a Itália Teve no Mundial O palco que é Sim Claramente Mais um nome Para o Barça Já tem poucos Sim Só mais um Eu acho que a primeira vez Que eu vi A primeira vez Que eu vi a Dragone Foi num jogo Aqui em Seleções Jovens Contra Portugal E ficou-me Ficou-me claramente Na rotina Porque ela reventou Conosco Ela reventou Conosco É mesmo assim Portanto Joga muito Joga muito Partilho da opinião Muito forte Tem uns pezinhos Esquece Tem sim senhora Mas partilho da opinião Boa Fico feliz Deve ser a única vez na vida Que nós concordamos em alguma coisa Aí é que estão exageradas Não sou nada Exagerada Enfim Mas pronto Renato Qual é a tua One to Watch Desta semana Ok Nós fizemos aqui Uma troca de rubrica Pensámos Para o primeiro episódio O oficial do Renato No trio Sim Sim Tínhamos como ter na ribalta E passei-la a falar Porque isto é a maior parte Ao Dani Boa Quem é a tua One to Watch Esta semana Olha Utilizando a pontezinha Do Mundial Sub-17 Viste como isto foi bem feito Tu Tu sabes andar nisto Calhar a engenharia civil mesmo Tu sabes andar nisto Passei a lar De uma grande carreira Mas pegando no Mundial Sub-17 O Brasil até perdeu Agora na última jornada Mas na primeira jornada Fiquei com Fiquei com uma jogadora Debaixo de olho Que já tinha ficado A nossa colega do golo Tinha falado nela E depois eu vi o jogo E gostei muito Que é a Giovanna Waxman Que joga neste momento Nos Estados Unidos Ela fez a formação No Botafogo No Brasil E neste momento joga College Football Nos Estados Unidos 15 aninhos Mundial Sub-17 É para acompanhar Pronto Estou feliz Por finalmente teres Meia rubrica com o Dani Mas temos que arranjar aqui Algo Vamos encontrar aqui Qualquer coisa Temos que arranjar aqui algo Temos que arranjar algo Sim Uma rubricazinha Quero aqui uma coisa Uma dinâmica Querem só mandar ideias Assim a meio do episódio Ui É pá Assim é muita pressão É sempre há pressão Temos Temos 3 câmaras apontadas Para nós É assim Com 3 câmaras apontadas Eu não consigo Fica para o próximo episódio Fica para o próximo episódio Eu disse Direi que sim Mas pronto Estão felizes amigos Muito felizes Sabes que eu gosto Sempre de perguntar isto Sabendo perfeitamente Nunca nenhum de vocês Vai dizer que não Claro Isso não parece mal Eu quero dizer que estava aqui Completamente triste O André é tão farto de ouvir Não consigo mais Mas pronto Então amigos Voltamos para a semana É isso? Para a semana cá estaremos Para a semana cá estaremos E voltaremos na quarta Não vamos voltar na terça Porque Vamos ter que levar o Renato Na mala do carro Para a Vizela Então voltamos na quarta Com o rescaldo Dos dois jogos de Portugal E é isso E venham ter connosco em Vizela E venham ter connosco em Vizela É verdade Prometemos que a André é mais simpática ao vivo Não sou Não estou a brincar Sou senhora Sou sim senhora Sou muito simpática É isso Malta Meus queridos Muito amor por vocês Malta Até para a semana Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma